MÚSICA 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 O que você vai fazer é para tomar você ficar sem balanço, lançar uma unidade, e você vai na sua unidade, mas a unidade também vai ficar sem balanço. Mas eu não estou aqui de forma nenhuma, eu já estou ajudando o mundo. Eu vou explicar vocês bom, é que eu não ia cantar. Eu sou presidido do maior partido político de Joaquim Mons. Eu poderia ter tudo bem hoje a buscar, eu sou cantado prefeito. E aí